A matéria escura ou antimatéria. Matéria escura é um dos maiores entraves para nossa compreensão do universo. Basicamente, não sabemos o que é. Como não absorve, reflete ou emite nenhuma radiação eletromagnética, ela não consegue ser detectada diretamente. Uma das maneiras de encontrá-la é por meio de lentes gravitacionais. Os pesquisadores descobriram que há uma concentração muito maior de matéria escura nas galáxias individuais, que compõem os aglomerados, do que as simulações permitiam, simulações essas baseadas em nosso melhor entendimento da matéria escura. Então de onde vem essa massa adicional? Bom, não fazemos ideia. Desvendar essas lacunas nos deixará mais perto de desvendar o que, afinal, é a matéria escura. Ainda não sabemos quanto dela existe, mas temos certeza de que é muito, chegando a 85% do universo. A energia escura. Os cientistas acreditam que há algo que contraria a força gravitacional de atração e, além disso, explicariam uma coisa aparentemente sem lógica, a constante expansão do universo. A gravidade por si só deveria evitar que isso acontecesse, mas na prática não garante isso. Não é possível detectar a energia escura e os cientistas não conseguem comprovar sua existência, mas essa é a única explicação que encontraram. A inflação cósmica. A inflação cósmica é uma teoria proposta inicialmente por Alan Gutt, que postula que o universo, no seu momento inicial, passou por uma fase de crescimento exponencial. De acordo com a teoria, a inflação foi produzida por uma densidade de energia do vácuo negativa ou uma espécie de força gravitacional repulsiva. Esta expansão pode ser modelada com uma constante cosmológica não nula. Consequentemente, todo o universo observável poderia ter se originado numa pequena região. Teorias atuais apontam o hipotético campo escalar, e sua partícula associada, Inflatom como responsável pela inflação do universo durante seus primeiros instantes. Para poder explicar alguns enigmas que a teoria do Big Bang não respondia, os físicos conceberam um conjunto de teorias que chamaram de inflação cósmica. Desta maneira, explicaram como o universo se expandiu de maneira uniforme e de forma muito rápida há 13,8 bilhões de anos. Se olharmos para o universo, podemos ver uma esfera que parece se estender por partes iguais em todas as direções. Os cientistas não entendiam como parecia haver uma temperatura uniforme, como duas partes distantes do universo podem ter a mesma temperatura e densidade sem ter estado em contato. A inflação cósmica explica esse fenômeno. A teoria sugere que essas partes chegaram a formar a humanidade e que, menos de um bilionésimo de segundo depois do Big Bang, o universo sofreu um crescimento exponencial que as separou a uma velocidade superior à da luz devido à expansão espaço-temporal. É como se o universo fosse um globo vazio que se inflou de forma repentina e em grande velocidade, expandindo sua matéria. Durante essa expansão, houve pequenas diferenças de temperaturas, pontos de maior densidade que se materializaram em galáxias e grupos de galáxias. Também se produziram as ondas gravitacionais previstas por Albert Einstein. Portanto, os físicos não podem atestar o que formou esses conjuntos de estrelas e essas ondas, já que foram incapazes de observar isso, mas um fenômeno como a inflação cósmica pode fazer com que ele seja mais compreensível. A entropia. Em teoria, o tempo sempre anda para a frente. Isso se explica por uma propriedade da matéria chamada entropia, que é a quantidade de desordem de um sistema. Neste caso, a das partículas do universo. Esse movimento é irreversível, mas suscita um novo enigma para os cientistas. Por que o universo era tão organizado em seu início? Se, como foi confirmado em outras teorias, havia uma grande quantidade de energia acumulada em um espaço tão reduzido, por que a entropia, a desordem, era tão baixa na origem do cosmos? Ainda não há resposta para isso. Os universos paralelos. Nada nos garante que o universo em que vivemos e o qual observamos, o visível, seja o único existente. Aparentemente, o espaço-tempo é uma extensão plana, infinita e não curva. Muitos cientistas defendem a hipótese de que é possível que o que chamamos de universo seja somente um entre outros infinitos espaços. As leis da física quântica dizem que a configuração das partículas dentro de cada espaço é finita e que esta configuração deve, necessariamente, se repetir, o que implicaria em uma infinidade de universos paralelos. O que existia antes do Big Bang? A questão sobre o que existia antes do nosso universo se formar existe há milênios. O teólogo do século IV, Santo Agostinho, por exemplo, já tentava resolver a questão do que existia antes de Deus criar o universo. Sua conclusão foi que a frase bíblica, no princípio, implicava que Deus não havia feito nada anteriormente. Mais recentemente, no campo da ciência, o famoso físico Stephen Hawking dizia que antes do Big Bang os eventos são imensuráveis e, portanto, indefinidos. Hawking chamou isso de propostas sem fronteiras, tempo e espaço, disse ele, são finitos, mas não tem limites, pontos iniciais ou finais, da mesma forma que o planeta Terra é finito, mas não tem borda. Já que os eventos anteriores ao Big Bang não têm consequências observacionais, pode-se cortar a luz da teoria e dizer que o tempo começou no Big Bang, disse ele em entrevista ao programa StarTalk, da National Geographic, em 2018. Por que as pulsares se movimentam? Pulsares são estrelas de nêutrons conhecidas pelas características de serem mais densos que o núcleo de um átomo de urânio, e por ter alguns dos campos magnéticos mais fortes do universo. Além disso, essas estrelas super densas possuem apenas alguns quilômetros de diâmetro e mesmo assim contém mais massa do que todo o nosso Sol. Porém, a característica mais notável de um pulsar é o fato de que eles são objetos que giram de maneira extremamente rápida, chegando a uma taxa de rotação de centenas de vezes por segundo, porém óculos que gera sua movimentação ainda não tem uma explicação conclusiva. Estamos sós no universo Uma das perguntas mais antigas que a humanidade se faz é, estamos sós no universo? Na tentativa de responder a essa e outras questões extremamente complexas da natureza, como a origem da vida, foi criado um novo campo de pesquisa, a astrobiologia, a qual reúne pesquisadores de diferentes áreas, trabalhando em colaboração. Os cientistas, atuando como exploradores modernos, vasculham a vida em nosso planeta, desde as profundezas oceânicas até o alto das montanhas, procurando entender como ela surgiu, evoluiu e, em muitos casos, extinguiu-se, com o passar 2 bilhões de anos de história da Terra. E hoje, esse esforço se estende para além da Terra, para os planetas e luas do sistema solar e mesmo para planetas muito distantes, orbitando outras estrelas de nossa galáxia. Talvez consigamos encontrar indícios de vida extraterrestre, talvez não, mas o importante é que, no caminho, estamos compreendendo melhor os processos naturais que permitiram que um fenômeno tão complexo, como a vida, tenha surgido e evoluído em nosso universo. O problema de lítio A crise do lítio foi solucionada a partir de observações do aglomerado globular NGC 6397, feitas através do Very Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul, ESO, no deserto do Atacama, Chile. Situado na constelação de Ara, o NGC 6397 reúne as estrelas mais velhas da Via Láctea são cerca de 400 mil. Um aglomerado globular é um conjunto de estrelas dispostas de forma esférica que orbitam uma galáxia como se fosse um satélite. A quantidade de elementos químicos sintetizados nos minutos após o Big Bang pode ser inferida a partir da teoria da nucleossíntese primordial processo de formação de hidrogênio, hélio e lítio a partir da combinação de prótons, elétrons e nêutrons livres. Os demais elementos se formaram posteriormente, em outros processos. Esse modelo é sustentado principalmente por observações da radiação cósmica de fundo, o único vestígio dos primeiros anos do universo. As previsões feitas a partir dele são compatíveis com a quantidade de hidrogênio presente no universo, mas indicavam que grande parte do lítio primordial havia misteriosamente desaparecido. Para solucionar o enigma, os pesquisadores observaram 18 estrelas de diferentes tipos em distintos estágios de evolução do aglomerado globular NGC 6397, situado a 7.200 anos-luz da Terra. Os cientistas constataram que as estrelas mais velhas observadas já não têm mais boa parte do lítio primordial que deveriam ter. Segundo eles, a principal causa desse desaparecimento seria um processo que ocorre no interior da estrela conhecido como difusão. Ele é caracterizado pelo afundamento rumo ao interior da estrela dos elementos químicos mais pesados que o hidrogênio, devido à força da gravidade. Como o lítio é sete vezes mais pesado que o hidrogênio, acabou armazenado nas regiões mais internas do corpo celeste, onde é impossível visualizá-lo. A difusão ocorre ao longo da evolução das estrelas, por isso seus efeitos são mais visíveis nas mais velhas. Segundo os autores, um outro processo que não era considerado nas medições anteriores também pode estar por trás da crise do lítio, a chamada mistura turbulenta. Esse fenômeno consiste na formação de zonas de convecção ligadas ao movimento de rotação da estrela. Uma zona de convecção é o movimento em que os elementos mais pesados afundam e os mais leves emergem e vice-versa, formando um fluxo contínuo. A partir de um determinado estágio de evolução estelar, o segundo processo começa a reduzir os efeitos do primeiro, ou seja, uma quantidade menor de elementos mais pesados irá para as camadas mais profundas das estrelas. Apesar da grande diminuição do erro, permanece uma margem de erro de 20% entre as previsões teóricas e as observações empíricas. Podemos ter certeza de que os processos estelares têm um papel importante na observação da quantidade de lítio, mas deve haver outros fatores além deles, afirma Korn. É preciso considerar outros processos ainda pouco conhecidos da hidrodinâmica estelar para se chegar a resultados mais exatos. O destino do universo Uma das perguntas fundamentais para os cientistas é para onde vamos. A crença geral é que isso dependeria de um fator desconhecido que mede a densidade da matéria e a energia que há no cosmos. Se considerarmos que esse fator é maior que a unidade, o universo seria uma esfera. Sem a energia escura mencionada antes, o universo deixaria de se expandir e tenderia a se contrair, o que provocaria o colapso absoluto. Mas, como essa energia existe, os cientistas acreditam que o universo seguirá se expandindo de maneira infinita. No próximo episódio, extinções em massa, você irá saber por quantas extinções nosso planeta já passou. E será que podemos estar próximo de uma nova? Deixe nos comentários sua opinião e espero você no próximo episódio. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.